Tenho asas dos pés Figueiro, nas mãos e nos braços, passarinhos na cabeça Cata vento nos ouvidos, mil antenas nos cabelos Quem me leva? Tenho pressa Pé de cabra, pé de dança Dançar por gosto não cansa Não vou só, levo o meu bando A dança nos vai juntando Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Se me pés ao traseiro Levanto o meu nariz Pé com medo E a vergonha Fecho os olhos e aí vou Já não estou onde estou Nem sei Quando posso parar Pé de cabra Pé de dança Dançar por gosto não cansa Não vou só, levo o meu bando A dança nos vai juntando Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto 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 Sem parar Salto Sem parar Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés E salto Ei, tenho asas dos pés Tenho asas Ei, tenho molas dos pés Mais alto Obrigado.